Fala rapaziada, tudo bem? Boa tarde! Você que tá aí, que tá do outro lado aí, que vai assistir esse vídeo é pra você de todo o Brasil, criador de trinca-ferro e que gosta de uma boa mexida, de uma boa casada e que tá querendo ver o trinca-ferro cantar bem, soltar o canto Tô aí com o meu trinca-ferro falcão, já tá limpando o bico, tomando a água dele de leve e aqui pessoal, hoje eu vou trazer pra você um manejo muito simples que você pode fazer na sua casa e eu tenho certeza que vai dar certo pra você como dá certo pra mim também, beleza? Sou JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo e o manejo de hoje são três frutas que vão fazer o seu trinca-ferro soltar o canto de vez Beleza? Tô aqui com a laranja-lima e eu não tiro o caroço, o pepino e a banana nanica que pra mim são três frutos aí muito importantes, com certeza, sem dúvida pra mim ajuda bastante o meu trinca-ferro e mais do que nunca faz o diferencial também tô usando a farinhada, olha aí ó, comendo a farinhada ali ó, gosta muito de farinhada aí ó pra quem tem dúvida aí, ah meu passarinho não vai comer a farinhada essa farinhada aí sem dúvida é uma ótima farinhada que faz total diferença na hora de fazer a manutenção do seu pássaro olha pessoal, esse trio aí de laranja-lima e pepino e banana nanica você pode tá repetindo aí pelo menos duas vezes na semana e junto uma no trópica, tá pessoal? e também aí uma farinhada aí que tá top demais, tá bem diferente, tá? então o que que acontece? quando você tem esse comportamento com seu trinca-ferro você vê que o pássaro ele tá totalmente feliz ali tá comendo bem, tem água fresca pra ele fundo da gaiola aí tá, é, com certeza e isso pra mim dá diferença na hora que você for fazer a mexida lembrando que essa não é a gaiola dele se fosse sair pra uma competição essa aí não era a gaiola dele essa gaiola aí é pra sujar mesmo é pra botar fruta, pra botar legume é pra ele limpar o bico, beleza? então o procedimento é o seguinte a gente não produz vitamina C a laranja-lima, ela tem, beleza bastante caldo, doçura e não é ácida você tem ali o pepino que seu pássaro vai comer muito bem come muito bem eu não sei se entre a banana e a laranja ele vai deixar o pepino ali mas pelo visto o meu trinca-ferro ele gosta muito mais da laranja-lima e da banana-nanica ele até agora não deu nenhuma beliscadinha no pepino e eu ia falar uma coisa pra vocês se vocês for colocar pepino pro seu trinca-ferro coloca quando ele não tiver na muda tá pessoal? o trinca-ferro quando ele tá mais velho ele tem esse peito ali rajado de branco olha lá, tá vendo? aí ó é bem rajado de branco o acinzentado dele vai vai ficando mais claro mais branco então um passarinho mais velho ele não tem ali ó aquele branquiçado ali ó só os passarinhos mais velhos que tem esse tipo de trinca-ferro que você vê verdinho verdinho entendeu? costinha verdinha entendeu? canelinha sequinha bem bem clarinha parecendo transparente são tudo pássaro novo e olha eu vou falar pra você de manhã eu ofereci pra esse mesmo trinca-ferro que tá aqui na frente de vocês eu ofereci giló ofereci a maçã e ele devorou tudo agora de tarde ele já vai pra essa dieta aí ó que é a banana nanica o pepino e também a laranja lima acompanhado de uma boa farinhada e também da nutrópica aí ó show de bola que faz toda a diferença e não tem como o seu trinca-ferro não cantar entendeu? não tem como seu trinca-ferro canta se solta o meu mesmo ele é muito tímido diante da câmara o falcão é muito tímido se fosse o galacto ele tava arrebentando a boca do balão mas o falcão ele é desse jeito eu gosto de pegar meu trinca-ferro e deixar ele assim pessoal ó deixa eu levantar aqui é com certeza eu gosto de pegar meu trinca-ferro e fazer assim com ele ó botar na janela da minha casa que dali eu possa assistir a cantoria dele ouvir ele cantando fogoso vendo ele comendo pulando de um lado pro outro é uma coisa muito importante toda vez que o trinca-ferro for cantar ele vai tá sempre pulando de um lado pro outro pistando bastante a postura do passarinho é outra posso fazer essa casada se o seu trinca-ferro não tiver na muda não tiver caindo pena não tiver secando pena você pode fazer essa casada no meu bebedor só água filtrada mesmo como eu disse para vocês uma boa farinhada ó o passarinho como é diferente quando ele tá acostumado a comer fruta se fosse outro passarinho tava desesperado tava querendo acabar com a fruta de vez os meus pássaros eles ficam todos bem acostumados olha aí como é que tá ó tranquilo sossegado entendeu a fruta tá ali na posição dele ele vai acabar com ela aos poucos mas nesse exato momento esse trinca-ferro ele tá tranquilo tá sossegado tá favorável e posso dizer uma coisa pra vocês quando o trinca-ferro fica paradinho no puleiro do meio assim ó desse jeitinho que o meu tá aqui é certo que ele vai cantar é é é certo que ele vai cantar e todo trinca-ferro ele gosta de que? de espaço pra ele poder fazer a manutenção pra ele poder soltar o canto eu tô esperando os meus entrarem na muda até agora nada enquanto isso eu tô trazendo pra vocês aí essa mexida aí ó tá lá na farinhada gosta de uma farinhada esse menino gosta de uma farinhada olha rapaz é duas vezes por semana tá a farinhada JH aí pra quem duvidava como é que o bicho come numa velocidade que você nem imagina pega essa dica aí eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença paciência é tudo pra eu 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 Obrigado.